Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. O rompimento da barragem do Jati, no sectão do Ceará, me trouxe uma lembrança drástica de um episódio que aconteceu no estado do Piauí, mais ou menos naquela linha divisória, exatamente com o Ceará, porque o município de Cocal da Estação fica próximo da divisa com o Ceará. Foi em 2009, no dia 27 de março de 2009, o rompimento da barragem de Algodões. Curiosamente, os governos estaduais são os mesmos, do PT. No Piauí, na época, o senhor Wellington Dias, que ainda hoje permanece como governador. No Ceará, o senhor Camilo Santana. Um detalhe sobre a questão das barragens federais, porque existe um comprometimento técnico do governo do estado em cuidar, em fazer a manutenção dessas barragens. O governo federal constrói a barragem, mas ele firma um convênio com o governo do estado, que foi beneficiado, através do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Repassa os recursos periodicamente para que essa manutenção seja feita. Portanto, todo e qualquer problema de estrutura nas barragens deve ser de responsabilidade dos governos estaduais. Não estou aqui querendo dizer que, no caso do jati, lá da barragem onde houve, nas últimas semanas, essa questão da transmissão das águas do Rio São Francisco, nesse projeto de transposição, que já vem pelos séculos sem fim, amém. Há quanto tempo se fala em transposição foi iniciada no governo Lula, não teve continuidade no governo Dilma e, no governo Bolsonaro, o presidente resolveu não apenas dar a continuidade, mas fazer a conclusão e entregar a obra para que ela comece a gerar os resultados que a população tanto precisa, que é aplacar a sede e, consequentemente, a fome, porque sem água não tem lavoura, sem lavoura não tem comida e a situação fica cada vez mais complicada na medida em que esses problemas se agravam. Mas só quem vive na região Nordeste, só quem vive nessa região, Piauí, Ceará, não o Maranhão, porque o Maranhão já está numa área de transição com a floresta amazônica, a situação para lá já é um pouco melhor no tocante à agricultura, no tocante às chuvas, no tocante aos rios perenes. A situação é muito grave aqui mesmo, no semiárido do Piauí, no semiárido do Ceará, no sertão do Ceará. Nós tivemos episódios inúmeros que remontam a vários séculos na história do nosso estado e da nossa região. E eu cito isso porque já existe uma própria nomenclatura para isso. Sertão quer dizer desertão. Vem exatamente disso, né? Quer dizer, vem disso, o sertão, o termo vem desse nome, desertão. É um grande deserto, deserto de árvores, deserto de água, deserto de gente. As pessoas saem por conta da seca. E só quem vive nesse tipo de ambiente a vida inteira é que sabe realmente o que é que as pessoas passam no sertão do Nordeste. Então, essa questão, ela se deve ao rompimento de uma tubulação que aconteceu no interior da barragem. O ministro do desenvolvimento, Rogério Marinho, já se manifestou, disse que está sendo feito um levantamento de toda a situação. Não se trata de caça às bruxas, porque o que deve ter havido, eu acredito, negligência na manutenção. Não acredito que tenha havido qualquer tipo de situação provocada, como já mencionam alguns canais, como já mencionam alguns setores da política adversária no próprio estado do Ceará. Porque eu não acredito que governante algum, por conta de pendenga política, por conta de adversidade política, tenha coragem de agir contra o povo dessa maneira. Portanto, eu pessoalmente refuto essa afirmação de que pode ter havido um complô nos bastidores para prejudicar o projeto de que foi levado a efeito pelo presidente Bolsonaro. E eu digo isso porque sou entusiasta das obras hídricas para o Nordeste. Mas também lamento profundamente e denuncio sempre que necessário quando acontece esse tipo de situação. De que há negligência, de que há desvio, qualquer tipo de irregularidade por parte de qualquer setor político da nação brasileira contra o povo. Porque o grande objetivo é defender o que é certo. E nesse momento, quem merece ser defendido, por causa de suas inúmeras precisões, é o povo do Nordeste. Então que se faça o levantamento, que se identifique realmente a responsabilidade por esse ato infame, se é que foi um ato infame, mas que se busque reparar o problema para garantir que o sistema volte a funcionar a contento no mais breve espaço de tempo possível. Lá na barragem do Jati, naquela região circundante, houve a evacuação de cerca de duas mil pessoas. Inúmeras famílias que agora, nesse momento, estão em escolas públicas, em ginásios poliesportivos, em estádios municipais, na casa de parentes, vivendo esse momento dramático e em busca, claro, de uma solução para o seu problema imediato, que é estar longe de casa e estar fora de casa. Felizmente, as pessoas aqueceram. E eu também quero reputar aqui o fato de que o governo do Ceará tratou com decência essas pessoas. Não foi o caso do que aconteceu no estado do Piauí, na época que eu me referi com o rompimento da barragem de algodões. Foi um rompimento dantesco, foi um rompimento anunciado. Vários dias antes, a barragem já manifestava os sinais de que iria romper. Mesmo assim, o governo, através da Ingerpe, na época uma senhora presidente chamada Lucili Moura, decidiu que todos deveriam voltar para suas residências. O corpo de bombeiros já tinha feito a evacuação. A defesa civil já tinha feito a evacuação. Mas essa senhora, que era a superintendente de obras públicas no estado do Piauí, que era mandarim e mandava tanto quanto o governador, ela disse, não, voltem todos para suas casas que vai tudo ficar bem. E o que aconteceu foi uma tragédia, em que nós tivemos inúmeros mortos. Tivemos nove mortos de imediato. E tivemos a posteriori, de acordo com afirmações do então bispo Alfredo Schaffler, de Parnaíba, de 15 pessoas mortas por conta de problemas outros. Problemas cardíacos, um infarto, a própria depressão em função deste fato lamentável, de não poder voltar para suas casas, de ter perdido familiares. Houve a evacuação a tempo, agora é corrigir o problema, identificar a origem, e se for uma origem criminosa, como se insinua, eu não acredito, mas se for uma origem criminosa, que sejam identificados e punidos os responsáveis. Quanto à ação do presidente, ela é extremamente bem-fazeja. Mas eu quero falar sobre esse assunto num vídeo a posterior, ok? Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia.